Olá, eu sou a Toni Rosario, faço parte do atendimento às consultoras do Mercato. Estou aqui para te dar as boas-vindas e também para te ajudar com aquelas dúvidas que podem aparecer no começo. Vamos lá? Você já deve ter recebido um e-mail com todas as informações sobre o programa de consultoras, mas eu já vou te adiantando algumas informações. Aqui na Academia Mercato, você encontrará conteúdos sobre a marca e também orientações. Todo o conteúdo é gratuito e já vai resolver boa parte das dúvidas. Nós também temos um grupo no Telegram, lá colocamos diariamente as informações de promoções do site, as ações de benefícios do seu código. É só acessar o link t.me barra consultoras de mercado. Mercato com dois T's, não esquece! O código de vendedora, ele foi enviado para o seu celular através de mensagem de texto logo após o cadastro. As suas clientes terão duas opções para adquirir nossos produtos. A primeira é através do nosso site. Basta acessar o link www.mercado.com.br Reforce sempre a necessidade das clientes inserirem o seu código no campo Código da Consultora, na página de finalização no carrinho de compras. E a segunda forma das clientes também comprarem os nossos produtos é através da sua lojinha. Basta acessar o link www.mercado.com.br barra consultora, hashtag, o nome da sua lojinha que você vai colocar lá quando você receber o e-mail para criar a sua lojinha. Todas as suas vendas estarão disponíveis através do link www.mercado.monere.com.br Lá você conseguirá verificar todas as suas comissões, os saldos que você tem disponíveis para resgate, assim como os dados dos clientes que utilizam o seu código ou fazem a compra através do seu link da lojinha. Lá na Monere você conseguirá acessar através do celular ou do computador. Para acessar, basta você colocar o seu e-mail cadastrado como login e a senha será sempre o CPF que você cadastrou lá no começo. A acessando a Monere você também conseguirá verificar seu histórico de vendas e todo o histórico das clientes que utilizam o seu código ou compram através da sua lojinha. A sua comissão será liberada sempre a partir do dia 10 de cada mês. Você também conseguirá ver os valores disponíveis para resgate através da Monere e o valor será depositado diretamente na conta que você cadastrar lá. E não se esqueça de colocar os seus dados bancários lá na abinha de dados pessoais. Vem escrito meus dados, tem a aba de dados bancários, você insere todos os seus dados bancários para você conseguir receber sua comissão. Não esquece, hein? Todos os links estarão disponíveis no e-mail que você já recebeu e aqui na Academia Mercato também. Sempre que você possuir alguma dúvida, você pode retornar à Academia Mercato e verificar os vídeos de sua preferência. Caso tenha mais dúvidas, você também poderá entrar em contato conosco através dos canais de atendimento do SAC. Seja bem-vinda e conte sempre conosco. Um beijo!